Música Vamos então continuar com o nosso tutorial. Lembrem que podem se aproximar dos microfones para fazer suas perguntas, para tirar todas as suas dúvidas. Quem participa via Zoom pode fazer suas perguntas na parte de Q&A ou perguntas e respostas do Zoom, que ficam ali e podemos respondê-las na medida em que são feitas. Vou oferecer a palavra a Erika para que ela continue com o que estávamos mostrando, que era como gerar ruas no sistema do Milaknik. Vamos continuar onde tínhamos ficado com os que eu mostrava o sistema do Milaknik e estava lhes explicando a gestão da plataforma do Milaknik para criar os ruas com as informações que solicita a plataforma para gerá-los e como podemos visualizar o que criamos. Se lembrarem, quando eu falava das informações que precisamos ter disponível para a criação dos ruas, eu referi uma política aprovada em 2023, abril de 2023, onde assinalava que antes para recursos que tinham sido subalocados, não podíamos gerí-los e criar esses certificados digitais para esses recursos. Graças à aprovação da política, podemos gerir os recursos subalocados, que não são próprios, mas que foram entregues pelas organizações. Eu coloquei o exemplo de quando somos, por exemplo, uma entidade final, usamos endereçamento público em IPv4 ou IPv6, que tenha sido entregue pelo provedor de serviços de internet para publicar nossos serviços. Não são recursos diretamente recebidos do LAKnik, mas recursos subalocados. E, graças a essa política, nós podemos administrá-los e gerar os certificados digitais dessas ruas para o cumprimento da parte RPKI. Então, quando nós estamos, temos recursos subalocados, estamos no sistema Milaknik, do lado direito do sistema, podemos visualizar os recursos que temos subalocados. No seguinte slide, eu mostro, aqui temos um exemplo. Aparece uma lista de ruas não administradas pela minha organização, que são esses segmentos subalocados, e aos quais se acessa o sistema do Milaknik, e eu posso gerar os ruas. De fato, já no sistema, nos mostra como estão sendo publicados. Neste caso, está sendo desagregado. Neste caso, estão desagregando o prefixo 19, está sendo desagregado, publicado completo. Aqui temos um barra 20 e um barra 21, que está desagregando, e dessa forma devia criar os ruas. Também poderíamos verificar da quantidade de rede que estamos anunciando, os três estados de validade, de toda a quantidade de redes que anunciamos, quantas delas estão já como válidas, não válidas ou não encontradas, e para as ruas que criamos no Milaknik, e para quantas foram aplicadas as alterações, que vão ser vistas nos registros de internet no âmbito global. Já vimos essa parte, a teoria da infraestrutura de validação. Vamos agora fazer o demo de RPKI. Então, neste demo, se lembrarem, quando falava da estrutura de validação, a infraestrutura, desculpa, veíamos os elementos que ela contém, onde tínhamos o caixe validador com os routers de borda, e recebíamos todas as rotas. Também o repositório dos registros de internet, de onde se traz a internet desses caixos validadores. E aqui no demo, vamos ver em maior detalhe, o Tito vai mostrar na tela, vamos ver em maior detalhe, quais informações são as que vemos nos arquivos que são gerados. Por exemplo, no CSV, onde são listados todos os certificados, todos os ROAS. Que informações mostra o validador? Neste caso, vamos mostrar o validador forte, que é um desses softwares que são instalados no servidor. Mais adiante, vamos ter mais detalhes do validador. E também vamos precisar da ajuda de vocês para fazer este demo, para que entreguem informações de algum segmento de endereçamento que publiquem ou de um sistema autônomo, para poder mostrar informações de um software de validações e ver como é visualizada esta tabela de roteamento que vamos ter em BGP na tabela de rotas, que seria o estado de validação, válido, não válido ou não encontrado. Trato sobre os validadores antes. Antes de mostrar o demo, para que vejam o maior detalhe, para que vejam o que estamos visualizando, no que diz respeito ao validador, eu vou entrar em detalhe do validador. E lembrem que com a infraestrutura que eu mostrei antes, sobre como funciona a validação de origem, tínhamos os caixas validadores, que são estas equipes ou servidores que temos aqui, que são os que fazem a conexão e trazem as informações, os repositórios, os registros da internet. Então, vamos ver o software de validação que fica instalado nestes servidores e temos ali o software de validação. Ou então, com este software de validação, temos diferentes softwares disponíveis para instalá-los, fazer o download e instalá-los no nosso servidor. Temos um software de validação denominado OctoRPKI e GoRTR, que são um software desenvolvido por Cloudflare. São validadores muito usados nos provedores de conteúdos, nas CDNs. Seria o software que instalaríamos para trazer as informações destes repositórios. Temos o Routinator 3000, que é outro software de validação desenvolvido por NLNet Labs. É muito eficiente em termos de uso da solicitação que pede no nível de recursos do servidor, onde vai ser instalado, no que diz respeito a recursos de RAM e CPU. Mas, agora no demo que vamos mostrar, vamos usar o validador Forte, que é o validador desenvolvido pelo LACNIC, Unique México, que está dividido em dois componentes, o validador em si, que é o software de validação, e tem uma outra parte de monitoração forte, monitoramento forte, onde vamos ver como usar a ferramenta para visualizar como estamos fazendo as publicações e de que forma deveríamos criar os ROAS. Este validador também é bastante leve para a sua execução, para fazer até em uma máquina virtual, e são validadores de uso livre. Você pode fazer o download e instalar no servidor que quiserem para operar na infraestrutura de validação, se quiserem. Este é o validador Forte. Lembre-se que a apresentação que estamos vendo aqui dentro do tutorial está no site do evento. Vocês entram na agenda, nos tutoriais, e tem o tutorial de novas tendências para roteamento seguros. Podem fazer o download da apresentação e poderão ter todos os links que mostramos com as ferramentas e informações adicionais. Então, aqui vocês têm o link que vai conduzi-los diretamente para fazer o download deste software de validação e o software geral de ver como fazem esta instalação. Como falava, é um validador desenvolvido por Lagnique. E também os requerimentos em nível dos recursos para instalações nos servidores são bastante baixos e acessíveis, então também podemos instalar em uma máquina virtual. Antes de falar das ferramentas, vamos passar para a demo. Vamos começar então com a demonstração e como nós estávamos dizendo anteriormente para a parte da demonstração de RPKI, a ideia é demonstrar como visualizamos esses ROAS que foram criados. Vamos acessar o validador e neste caso vamos utilizar o validador Forte para poder demonstrar alguns arquivos que temos ali que são importantes dentro do validador. já está aqui, mas ainda não estamos vendo nas telas que temos aqui na frente. Perfeito. O que vamos ver então como a Erika disse é uma demonstração do validador Forte e como é a infraestrutura que vocês obtêm quando baixam o validador. Essa é a configuração de Forte, é uma configuração básica. Nós indicamos onde estarão alguns diretórios, os TAL, os LOCATORS, que como eu disse hoje mais cedo e eu mostrei aquela árvore com RPKI, temos um certificado raiz e a partir daí vão baixando as outras coisas. E esse certificado RPKI tem para cada registro regional um arquivo que indica onde encontrá-lo, onde encontrar esse certificado raiz do qual depende o RPKI. Depois temos o repositório local, onde ficará salvo tudo o que o validador obtenha e depois essa parte que nós colocamos aqui é um arquivo que gera os ROAS em formato de CSV para poder visualizar. Prestando atenção ao diretório barra etc barra Fort barra TAL podemos ver aqui os LOCATORS, os cinco registros regionais. Uma vez que nós instalamos esse software vamos indicar quais são os TransTransport Locators podem utilizar menos e podem ter apenas as informações de LACNIC mas perderiam as informações de outros registros então aqui temos os cinco registros regionais. Então podemos ver o que temos aqui no TAL do LACNIC e aqui vocês têm basicamente onde vão encontrar se com HTTP ou com RC e assim temos essas informações criptografadas. Isso é simplesmente para conhecer do que se trata o repositório. por exemplo temos aqui local fort e aqui temos os subdiretórios. Por exemplo podemos ir para LACNIC aí vocês podem ver todas as informações existentes e não vão poder ver tudo isso simplesmente aqui vocês têm um ROA cada repositório terá esses dados e vocês terão isso dentro da máquina em que está o validador mas isso serve mais para analisar do ponto de vista do software não vamos poder ver assim de uma forma tão fácil e para isso nós criamos este arquivo ROS.csv que tem 616 mil linhas 616 mil ROAS criadas aqui então se prestamos atenção a s ROA.csv podemos ver por cada ROA o sistema autônomo o prefixo e também a extensão máxima lembrem-se que os ROAS tem isso prefixo extensão máxima de desagregação e sistema autônomo de origem e esses são os ROAS nós mencionamos que os ROAS são objetos semelhantes os ROAS do IRR que são objetos assinados de forma criptográfica aqui o que foi feito foi considerar os repositórios de LECNIC e dos outros registros fazer a validação criptográfica e o que quer dizer isso verificar que cada um desses ROAS e dessas informações certificadas estão certas são corretas se houver um certificado inválido isso irá invalidar o ROAS e o ROAS não constará neste arquivo uma vez que isso for feito nós vamos obter a lista de ROAS e isso é o que nos interessa no final de contas o que a Erika mostrava anteriormente era como criar os ROAS em LECNIC depois que isso está lá na plataforma de LECNIC temos os repositórios com todas as informações criptografadas depois alguém com o o validador irá baixar essas informações validar de forma criptográfica com o software e irá gerar a lista de ROAS não apenas a lista criada pela Erika mas é que cada um de vocês criaram e também os que foram criados em outras regiões vocês viram ali que tínhamos um arquivo um banco de dados esse ponto TOL que são os Trust Anchor Locators para cada um dos registros de internet que também são disponíveis a nível global então assim temos 600 mil ROAS é um arquivo enorme lógico não vamos dar uma olhada nisso tudo mas podemos fazer uma pesquisa por exemplo pelo AS28000 que é o de LACNOG e é justamente sobre o qual estávamos falando agora há pouco e aqui podemos ver quais são as ROAS que foram criadas por este sistema autônomo aqui temos então todas as ROAS criadas pelo sistema autônomo do LACNOG 28 mil não é LACNOG é LACNIC é verdade é LACNIC eu também fiquei pensando assim eu fiquei estranhando o do LACNOG estava por aqui não mas de qualquer forma a ideia principal aqui é que vocês nos ajudem a obter informações dos seus sistemas autônomos para poder validar quais são as informações que podemos visualizar nestes repositórios se algum de vocês já criou algum ROAS se vocês querem validar se for criado podem nos dizer o sistema autônomo e podemos fazer este mesmo exercício que fizemos com a parte de IRR a mesma coisa aplica para quem está conectado através do Zoom se vocês querem enviar através do chat o nome do sistema autônomo que vocês querem que nós validemos podemos fazer a revisão aqui nessa demo que estamos fazendo ao vivo e lembrem-se diretamente estamos aqui consultando no cachê validador pode falar você pode abaixar o microfone olá eu sou Denise sou do Chile sou do programa embaixadores de pesquisa e desenvolvimento da LACNIC ah que ótimo embaixadora eu vou dar o nosso sistema autônomo 27 6, 7, 8 27, 6, 7, 8 e além disso eu queria fazer um comentário sobre o validador forte aí melhorou? ou eles vão te ajudar para baixar um pouco o microfone? vamos ver agora aí melhor bom nós instalamos o validador forte no Chile nas instruções nas instruções de instalação e implementação vimos que tudo estava muito claro muito simples eu convido todo mundo a fazer isso e a seguir as instruções porque foi feito muito bem e também as interações são muito boas se você tem alguma dúvida com o sistema de suporte os engenheiros de suporte são muito bons eles respondem rápido e no geral a nossa experiência foi ótima com o validador não consome muitos recursos do servidor então na nossa opinião foi ótimo perfeito muito obrigada pelas suas contribuições vamos revisar então este é o sistema autônomo do Nick Chile certo? não esse daqui é o do LACNOG ah ok esse é o do LACNOG de verdade agora vamos buscar o do Chile 27678 muito bem ali vocês podem ver os ROAS também então o sistema autônomo é exatamente o mesmo mas aqui temos um prefixo IPv4 que é barra 23 e que pode ser desagregado em barra 24 três prefixos que nós estamos desagregando aqui assim na verdade não está sendo desagregado é apenas barra 48 depois outro que é barra 23 e mais outro que pode ser desagregado no máximo em barra 24 e depois os outros aqui também temos 22 quando vocês colocam isso por exemplo 200,1 vírgula 20 zero será publicado como sistema autônomo de origem 27678 e assim será publicado como um prefixo barra 22 mas poderia ser visto como barra 22 ou barra 24 quando vocês colocam isso 22 vírgula barra 24 quer dizer que o prefixo pode aparecer na internet como 22 ou como qualquer um dos números até 24 então dessa forma o que vocês estão fazendo é se vocês querem desagregar podem publicar o prefixo desagregado se vocês não colocarem 24 e colocarem 22 vírgula 22 e depois vocês publicam como 24 será inválido porque vocês estão publicando com uma extensão diferente a que foi especificada e como é mais específico justamente a ideia é evitar que alguém acabe publicando algo errado como vimos no início alguém que publique um prefixo mais específico com o seu prefixo por esse motivo é muito importante que aqui vocês especificem muito bem qual é o máximo com o qual vão publicar aqui vocês podem colocar por exemplo 22 como esse daqui e depois vocês não podem publicar nem 23 nem 24 e se vocês publicarem será considerado inválido esses são os ROAS então que foram criados por este sistema autônomo não sei se mais alguém tem sim sim aqui no zoom mandaram um sistema autônomo deixa eu conferir vamos ver 80 48 que é de canteve da venezuela Ivan Macias e depois tem um da bolívia esse daqui tem muitas redes muitas ruas aqui justamente vemos o que eu mencionei antes esse prefixo de canteve é barra 15 e a desagregação máxima é 15 então se vocês publicam como 16 não funcionaria seria inválido só pode ser publicado como barra 15 depois há outros sim que são desagregados por exemplo este 24 32 deve ser para algum uso específico e eles tem muitos prefixos como vocês podem ver aqui e justamente eles criaram esses ROAS para muitos prefixos aqui também tem 23 que pode ser desagregado em 24 e aqui por exemplo temos barra 15 com uma desagregação máxima de 24 barra 13 desagregado até 24 tem muitos prefixos é uma rede muito grande então vejam só para cada prefixo que foi publicado na internet eles criaram um ROAS e estão sendo especificados em relação à extensão máxima de desagregação possível temos mais um sistema autônomo da agência boliviana espacial que é 26 47 89 é enviado por Pedro Camargo perfeito esse tem IPv6 IPv4 o anterior também tinha um prefixo IPv6 e esse daqui tem IPv4 22 também que pode ser desagregado até barra 24 dessa forma vocês criam esse ROAS e depois podem desagregar quando forem feitos os anúncios e não haverá nenhum problema 65 68 é um outro sistema autônomo esse também é bem extenso esse eu acho que é o de Genoveva Esperro que eu acho que vimos que no IRR também tinha vários objetos criados acho que é esse vamos fazer um monitoramento forte de algum desses bom aqui também há muitas redes eu acho que talvez eu devia colocar uma vírgula aqui porque está considerando errado não ok o que nós podemos observar aqui é que em algumas dessas redes temos um monitoramento forte podemos avaliar para ver como é visto em muitos casos nós não sabemos quando estamos publicando os prefixos se em algum momento em especial quando são redes grandes ou em um grupo de nox alguma coisa do tipo houve uma desagregação de algum dos prefixos e talvez nós no pessoal não sabemos e nesse sentido vamos acessar vamos criar os ROAS mas não temos certeza sobre se algum desses prefixos foi desagregado ou não então temos algumas ferramentas que são de uso livre que podem nos ajudar a visualizar e a fazer uma lista para o nosso sistema autônomo de quais são os prefixos que nós estamos publicando e vão aparecer todos os prefixos que estão sendo publicados também para um prefixo em específico que nós recebemos na LACNIC de que forma esse prefixo está sendo publicado se está sendo desagregado se está sendo publicado de uma forma resumida aqui forte como mencionamos antes quando estávamos falando do validador tem duas modalidades digamos temos o validador que é o software que nós vamos instalar no nosso servidor e também temos for monitoramento vocês podem acessar a for monitoramento através do site e é uma dessas ferramentas que permitem fazer consultas com o número do sistema autônomo ou com o prefixo IPv4 ou IPv6 para poder saber como estão sendo publicadas e visualizadas na internet essas publicações para poder utilizar essas informações sem saber como criar esses certificados ROAS então agora o que nós vamos fazer é isso aqui temos o site do monitoramento de forte tem uma parte de estatísticas gerais aqui vocês podem ver por exemplo qual é a porcentagem de IPv4 a de IPv6 que estão cobertos ou não cobertos com RPKI na região depois vocês podem ver também as porcentagens de prefixos válidos também os inválidos e os não encontrados aqui vocês veem que a grande maioria são válidos isso mudou muito nos últimos anos vocês também podem ver algumas outras informações sobre as porcentagens de prefixos considerando a validez do ponto de vista de RPKI e IRR vocês podem ver aqui mais detalhes sobre isso e agora vamos para a parte um pouco mais técnica que são os relatórios técnicos então vamos fazer uma consulta por prefixo vamos pesquisar um dos prefixos que nós vimos antes neste caso podemos experimentar com esse que nos compartilharam da Venezuela ou de CanTV aqui temos barra 24 indica que tem um rua vejam só como aparece aqui de forma simples qual é a origem válida 8048 o prefixo é barra 24 tem uma extensão máxima barra 22 e aqui temos os últimos dias 6 5 e 4 de outubro e como isso aparece nas tabelas de roteamento globais aqui o que estamos vendo é que os últimos anúncios ou os últimos dias em que foram conferidos foram anunciados pelo 8048 e nesse sentido é válido do ponto de vista de RPKI como Erica mencionava isso é útil para conferir se nós queremos ver um prefixo seja um prefixo nosso seja um prefixo de outro e podemos considerar como é visto normalmente se é válido ou inválido e dessa forma podemos conferir por exemplo vamos experimentar com 200 0.88 0.24 e aqui temos um prefixo de LACNIC que também aparece como válido no caso em que e se tivesse algum anúncio de um sistema autônomo de uma origem diferente apareceria como inválido e se não tivesse RPKI se não tivesse RO apareceria como não encontrado neste caso é um prefixo válido você poderia validar algum com sistema autônomo talvez algum desses que temos aqui vamos tentar uma pesquisa considerando o sistema autônomo um e 27 6 7 8 27 6 7 8 então por exemplo aqui por exemplo temos o nick chile colocamos aqui validação por sistema autônomo e podemos ver todos os prefixos que estão publicando aqui estão as datas de cada um dos prefixos e o sistema autônomo de origem que é 26 7 8 e aqui temos alguns que dizem não encontrado por algum motivo esses dois prefixos aqui barra 48 não tem o roa criado então considera isso como não encontrado e depois temos esses outros aqui que é a mesma coisa mas é do dia 5 de outubro então como eu disse isso considera os últimos dias de publicações e aqui vocês podem conferir isso é considerando as tabelas de roteamento globais que são processadas com o projeto hiper res ou também com route views são dois projetos que coletam as rotas de bgp globais e a partir daí podemos obter essas informações e assim está sendo visto na internet tudo isso é válido e aqui temos duas que estão sendo publicadas como não encontradas não tem rua criado por exemplo aí você tem dois que não foram criados talvez foram publicados há pouco então é por isso que essas ferramentas são muito úteis e nos abre o espaço para falar de mais ferramentas que temos para parte de validação vamos resumir o que vimos na demonstração a gente reviu o software de validação forte entramos no software de validação e dali mostramos quais informações como se visualizam os arquivos que a gente vê como ponto ou como trust anchor locator que como assinalava guijermo são os certificados raiz que neste caso os certificados raiz são registros de internet regionais que geram os certificados e trazem todas as informações dos roos gerados no âmbito global e são as informações que os servidores de caixa vão trazer localmente para a nossa rede para que nossos routers conheçam que é onde nós temos nossas tabelas de roteamento em toda a rede e entregar o estado de validação válido não válido ou não encontrado então vimos do forte como podemos visualizar essas informações por sistema autônomo dos prefixos que publicam como origem sistema autônomo de origem se é IPv4 se é IPv6 então o demo vai se complementar totalmente com o laboratório de roteamento seguro que vamos ser no período da tarde vocês vão ser clientes vão fazer validação e vão ser provedores de serviços e vão poder ver então como funciona todo o esquema de validação completamente e como vocês podem visualizar a tabela na tabela de rotas o estado da validação também vimos essa ferramenta que é monitoramento forte que nos possibilita fazer consulta seja pelo prefixo IPv4 e IPv6 ou pelo número de sistema autônomo para ver como é que estão sendo publicadas as rotas com essas informações em muitos casos nós não sabemos ou entramos para trabalhar vamos dizer para operar uma rede não sabemos se essa rede que estamos operando quantos prefixos sem alocados ou podemos saber quais são mas não sabemos se são 1-19 e 2-22 se foi desagregado podemos fazer uma consulta numa ferramenta dessas para saber como é que estão sendo publicados estes prefixos e nós entrarmos para fazer a criação dos ROAS depois se você quiser já podemos voltar para a apresentação depois vamos ter o caso tínhamos o sistema autônomo 27678 que nos deu o CELSA do Chile onde víamos que tínhamos uma lista grande de prefixos IPv4 e IPv6 para os quais se fez a criação do ROAS mas em algum momento e mais em redes grandes é só é operado não apenas por uma pessoa mas por um grupo de operadores onde pode-se publicar uma rota nova não temos conhecimento todos de que tenha se começado a publicar ou se se fez uma desagregação nova ou uma atualização existem ferramentas que nos conduzem a automatizar esse processo de monitoramento para que recebamos uma notificação ao e-mail e nos assinale que houve outra mudança no sistema autônomo ou outros elementos e possa nos dizer se temos que fazer uma outra atualização na criação de outros certificados então as ferramentas das que eu queria falar são essas aqui que efetivamente nos possibilitam visualizar da forma mais rápida se houve mudanças nas nossas rotas e dessa forma saber se temos que atualizar alguma coisa ou não na atualização dos nossos ruas no funcionamento desta parte de RPKI então por exemplo temos ruas que pode ser que não é porque tem uma data estipulada de caducidade mas uma atualização do segmento no prefixo temos que atualizá-lo se não atualizamos e vamos invalidar essa publicação agora se alguém levantar para falar qual é o princípio que tem que é preciso para a parte de validação de origem RPKI para assinalar se uma rota é válida não válida ou não encontrada quais são essas duas coisas que validam para colocar esse qualificativo na rota por favor levantem participem no microfone vamos ver quem que tem coragem sim eu sou da Claro Argentina o que precisa é o sistema autônomo de origem e o prefixo pode ser o fixo ou de longitude variável perfeito esse é o princípio que temos que conhecer para saber e gerar nossas ruas e a única coisa que valida a RPKI para colocar esse estado de validação se cumprir esse princípio levando em conta o princípio é que nós por exemplo podemos responder a incidentes que são incidentes de sequestro de rodas ou hijacking onde começam a publicar nosso prefixo de um sistema autônomo diferente então esse já é um anúncio de que alguma coisa está errada então levando em conta esse princípio se houver alterações ou vamos publicar uma rota e a gente desagregou e somente criamos o ROA assinalando que o prefixo que estou publicando é o prefixo 22 sem desagregar e começo a desagregá-lo entregando prefixos 24 e começo a publicá-los vou invalidar essa rota e todos os sistemas onde esteja fazendo validação vai se ver como rota não válida por isso precisamos de alguma coisa que talvez por isso vamos estar sempre olhando a tabela de rotas para verificar uma ferramenta que nos mande uma notificação de forma a saber se tem alguma mudança vou falar rapidamente destas novas ferramentas temos a BGP Alerter que é uma nova ferramenta desenvolvida por BGP aqui tem o link do GitHub para fazer o download de open source e podem instalá-la precisa ser instalada em um servidor para fazer o monitoramento BGP o que vamos assinalar na ferramenta é o sistema autônomo que queremos monitorar para que nos mande as notificações se houver mudanças então é para ver o funcionamento específico de BGP e a parte de RPKI de validação depois temos a outra ferramenta que é o Packet BIS que faz a mesma função a ferramenta do BGP Alerter é bem boa e esta também possibilita visualizar toda a rota toda a árvore de por onde vão passando os anúncios quando há incidentes de fuga de rotas em tempo real podemos ver como pudesse mudar o caminho e o Packet BIS faz a mesma coisa que esta ferramenta de BGP Alerter só que não precisa ser instalada podemos acessar esta ferramenta como fizemos um monitoramento forte via web não vamos instalá-la em lugar nenhum vamos entrar em uma página colocamos as informações do sistema autônomo a ser monitorado e ele vai começar a monitorá-lo podemos selecionar por qual meio vai nos mandar as notificações se for por via e-mail ou por o Slack ou outros meios de nossa preferência que mande notificações se houver mudanças e isso automaticamente vai monitorar o nosso sistema autônomo e se visualizar que começa a publicar um prefixo novo do nosso sistema autônomo ou de forma diferente vai encaminhar uma notificação e aí quando nós vamos saber se temos que atualizar nossos certificados usam nossos ROAS então deixamos essas duas ferramentas com vocês que são bastante úteis são bastante utilizadas o Packet Viz é bastante usado por não ser necessária a sua instalação e se precisarem de mais informações sobre as duas ferramentas podem se aproximar de nós no evento e falar conosco para que possamos lhes explicar lembrei que são gratuitas o Packet Viz se vocês tiverem mais de um sistema autônomo para o monitoramento aí tem um custo que se paga por ano se for só um sistema não tem custo ferramentas úteis que les dejamos ferramentas úteis da apresentação certamente o link do Milagnic onde vamos gerir os ROAS aí explicamos passo a passo como fazer temos ferramentas de monitoramento forte que já vimos esta aqui desenvolvida pelo Milagnic Info Redes e as ferramentas tools.lab do Milagnic onde também podem fazer diferentes consultas no âmbito dos sistemas autônomos ou prefixos para conhecer por exemplo de quem pertence a algum recurso tem o Hyperris que é uma das ferramentas que traz informações do monitoramento forte como assim no Logitio e depois temos também via o monitoramento BGP Net temos cursos específicos no campus do Milagnic focados no assunto temos um curso de BGP básico que é bastante completo e é bastante importante fazê-lo para conhecer e entender todos os atributos que temos no âmbito do BGP e como podemos usá-los para fazer as configurações na nossa rede e tem um curso mais avançado na parte de cursos avançados campus Lagnic já tem uma linha de especialização tem cursos básicos médios e avançados na parte de cursos avançados temos o curso de segurança para BGP que se foca totalmente no uso destes mecanismos que vimos ao longo do tutorial hoje de manhã são muito recomendados se tiverem recursos alocados pelo Lagnic já tem direito de acesso gratuito estes cursos eles são bons é muito extenso mas vocês vão ver que é uma abordagem mais específica e maior detalhe do que estamos tentando explicar em quatro horas quanto a documentação de RPKI tem o link também vou rever o que a gente viu até agora aqui podem aproveitar para fazer perguntas se tiverem dúvidas sobre o que vimos até agora lembrem que começamos com a parte de como consultar o banco de dados dos Internet Routing Registries como fazer consultas simples assinalando o sistema autônomo e como podemos usar as informações destas consultas para configurar filtros de forma automática por exemplo usar ferramentas como o BGPQ4 e como criamos os objetos do sistema do Lagnic vimos que na parte de serviços temos IRR e a partir daí geramos os objetos ROL, ROL6 e os AC e podemos assinalar os membros de ACN aos quais estamos dando trânsito e como podemos fazer a luta da plataforma do Lagnic vimos a validação de origem a esquema de infraestrutura de validação que temos os roteadores que recebem toda a tabela de roteamento no âmbito do BGP os validadores de cache os diferentes tipos de validadores cache que existem entramos para ver o validador forte no nosso demo e quais os princípios que temos que ter clareza de como funciona a RPKI para fazer a validação quais informações temos que ter nós para criar os ROAS esses certificados digitais que como bem assinalaram é esse sistema autônomo com o qual é originada ou publicada a rota e de que forma é publicada se de forma resumida ou desagregada também vimos como criar os ROAS a partir do sistema Milagnic quais informações é preciso levar em conta e as ferramentas para validar nossos anúncios e ferramentas que ajudam para que possamos saber se houve mudanças no BGP ou das publicações que fazemos para a internet para começarmos a agir e atualizar os certificados gerados por enquanto está tudo claro tudo bem entendido vamos com todas as informações pode passar para o microfone boa tarde Sebastião Sabedra da cooperativa da Argentina o software de validação tem que ser um recurso local ou tem alguns públicos muito obrigada Sebastião pela pergunta este software de validação é um recurso local que vamos ter aqui se a gente vê a necessidade de fazer validação na nossa infraestrutura quando falamos sobre ter necessidade de fazer validação na nossa infraestrutura é quando nós usamos ou roteamos grande número de redes diferentes trânsito para diferentes sistemas autônomos onde precisamos visualizar toda hora se houve mudanças na nossa tabela por exemplo se eu sou um cliente final uma entidade final que só tenho um recurso IPv4 e IPv6 é possível que tenha um número de sistema autônomo ou não mas tudo é publicado pelo provedor de serviço de internet então não teria necessidade de fazer validação de origem na minha infraestrutura porque eu só vou gerir os meus recursos eu não faço gestão de recursos externos então as mudanças dos meus recursos que não dependem de mim se eu desagregar ou mudar alguma coisa no âmbito interno sim começo a publicar uma rede nova para a internet aí sou eu quem conhece mas então não estamos gerindo uma grande quantidade de informações de redes externas mas se a gente for provedor de serviços de internet onde recebemos informações de vários de nossos clientes redes diferentes sistemas autônomos externos então teríamos a necessidade de termos uma infraestrutura de validação como eu mostrava com o repositório software de validação local porque nós precisamos que esse software de validação possa se conectar aos nossos routers de borda onde temos as tabelas de roteamento por isso precisa ser um validador instalado localmente na nossa infraestrutura que por meio de uma rede possa ter conexão a esses routers que tem essa tabela de roteamento como eu estou lidando com essas informações eu estou dando trânsito a redes externas diferentes números de sistemas autônomos que eu não faço a gestão que podem mudar nas suas redes podem publicar uma rede nova podem desagregar ou atribuir informações novas alocar informações novas aos clientes que eu não conheço mas a única forma de visualizá-lo é fazendo essa validação esse monitoramento onde vou ver na minha tabela de rotas alguma alteração e se eu visualizar alguma rede ou rota que recebe uma rota que aparece com esse novo atributo de não válido então aí eu poderei tomar ações na borda da minha rede e ver se eu tenho que filtra-la ou não não sei se até aí eu fui clara na minha resposta muito obrigada pela pergunta foi uma ótima pergunta e é muito necessário temos mais alguma pergunta no chat do zoom sim temos sim você poderia compartilhar o link desse monitor temos ali os links das ferramentas certo o link de for monitoramento está no site do evento LACNIC42 ali vocês acessam a agenda e vão para a parte de tutoriais que está em uma sessão em amarelo na segunda-feira ali vocês acessam o nome do nosso tutorial e ali vocês encontram a apresentação os slides de tudo que mencionamos hoje ali vocês vão encontrar todos os links tudo que nós compartilhamos e tem o link para acessar monitoramento forte eu queria fazer uma pergunta caso tenhamos um sistema de equilíbrio de tráfico você tem que publicar por cada prefixo você tem que colocar um ROA no sistema por cada prefixo que você publica é com um sistema autônomo diferente não com o mesmo mas com barra 22 barra 23 barra 24 ótima pergunta porque de fato aplica a mesma coisa seguimos com esse mesmo princípio no exemplo que o Gui Jarmus estava mostrando se nós temos um segmento e desagregamos mesmo que você desagregue minimamente por exemplo se for um prefixo IPv4 e você recebeu barra 19 e você está desagregando em barra 24 você gera um ROA de 19 a 24 e assim você está cobrindo todas as redes que você publica até barra 24 não é necessário gerar um por cada então você não teria que gerar para 22 23 e tal se você gera dessa forma então você está cobrindo as publicações até 24 a única coisa é se o sistema autônomo muda e você publica por um sistema autônomo diferente aí sim você tem que gerar um ROA diferente indicando esse sistema autônomo e o outro temos mais alguma pergunta temos uma pergunta no zoom que diz que problemas podem surgir devido às informações corretas ou desatualizadas nos IRR essa pergunta é interessante porque é um problema dos IRR que as informações muitas vezes são incorretas ou desatualizadas hoje eu comentei que os IRR existem há bastante tempo desde os anos 90 então passando bastante tempo as organizações vão colocando as informações mas muitas vezes não mantém atualizada e o que pode acontecer justamente como está desatualizado quando vocês conferem isso e temos as configurações que nós mostramos de como configurar os routers se as informações não forem corretas lógico que isso não vai funcionar então às vezes há organizações que publicaram as suas redes e o sistema autônomo com o qual determinado prefixo foi publicado depois isso foi mudando com o tempo adicionaram algumas coisas mas não eliminaram outras então se vocês criam os filtros ou se baseiam nessas informações e não estão atualizadas pode gerar algum problema porque estará ali considerando como correta alguma informação que já é obsoleta então é importante que quando vocês estão em um sistema autônomo confiram o que está publicado no IRR e como eu disse é um dos problemas mais comuns dos IRR e como eu disse também no caso dos IRR é um pouco diferente o modelo de atualização que é o sistema autônomo que cria as informações e às vezes um sistema autônomo que está criando informações no IRR para os seus clientes mas não é o cliente e depois em RPKI é quem tem os endereços designados de IPv4 e IPv6 é quem cria essas informações então dessa forma acabamos tendo menos erros porque o que acontece no IRR é que cada fornecedor de internet que cada cliente tem vai criando objetos e quando esse cliente passa de um fornecedor para outro ficam não apenas os objetos novos mas também os anteriores e assim acaba acontecendo que temos informações atualizadas então isso pode ser um problema que os IRR tem e de fato se isso não está atualizado não vai servir ok acho que não temos mais perguntas boa tarde eu tenho três perguntas com base no IRR e com base também em recursos COIN nós temos uma rede de endereçamento IP temos barra 22 e a minha pergunta é se podemos criar um ROA de RPKI com esses prefixos considerando o que temos os bancos de dados você está dizendo que o fornecedor que está alugando para vocês designou esse recurso e é COIN sim bom nesse caso eu falei sobre essa política que foi aprovada ano passado que permitia e nos dava respostas justamente a essa problemática de depender do fornecedor dos recursos seja o ISP o broker que está entregando esse direcionamento para poder utilizar e nesse sentido nessa política aprovada dizeram que esse recurso subdesignado pode ser ingerido no sistema de Milaknik e criar esses ROAS mas temos que validar se esse prefixo COIN é da região então não é da região é uma política que aplica somente para a região da América Latina e o Caribe neste caso é um broker de fora não aplica então você depende deles para que eles possam criar as ROAS por esse motivo é muito importante que vocês conheçam isso porque como requerimento quando vocês tenham algum acordo de compra ou aluguel de prefixes neste caso de direcionamento IPv4 vocês podem colocar como um requerimento no contrato em si que eles devem entregar esse recurso mas com este tipo de certificados criados Neste caso teriam a chance de criar um ROAS com RPKI é possível sim mas eles têm que fazer diretamente não vocês como clientes mas sim COIN eles têm que gerar esses certificados e vocês têm que identificar a COIN esse prefixo que vocês estão alugando como estão publicando se está sendo desagregado ou não qual sistema autônomo que vocês estão usando para publicação para que eles possam fazer a criação do ROAS tenho mais uma pergunta que é sobre o IRR considerando justamente os recursos COIN que temos queríamos mencionar que no ROAS temos que especificar a extensão máxima e mínima do prefixo então na atualidade nós criamos um IRR para um barra 22 e além disso criamos quatro IRR barra 24 desagregados então a dúvida é se pode funcionar de outra forma ou apenas com o primeiro IRR barra 22 especificando extensão nesse sentido também é importante esclarecer duas coisas o que você está criando são os ROAS que são os certificados digitais o IRR é um banco de dados e assim você também pode criar objetos que podem ser os objetos ROUD ou ROUD 6 que são essas redes que vocês publicam na internet neste caso a consulta que você está fazendo são os ROAS que vocês estão gerando isso pode ser feito de duas formas como você disse gerando ROA barra 22 e depois ROAS específicos para todos que você está desagregando barra 24 ou gerar ROA geral do 22 até 24 e assim você está indicando que você está publicando ou desagregando até barra 24 e assim você está cobrindo todos os prefixos que poderia entregar antes como barra 23 por exemplo e você está cobrindo dessa forma com esse ROA que você está criando isso é possível a única coisa que você tem que considerar é se o sistema autônomo muda esse que você está usando para publicar essa rota ou não muda mas você começa a publicar essa rede em outro sistema autônomo de forma paralela você também tem que criar o ROA com esse sistema autônomo de origem então mais uma pergunta acho que a maioria dos ISPs temos vários trânsitos vários tráfegos eu tenho na empresa onde eu trabalho um banco de dados como eu vi ali na lista que vocês mostraram e vamos supor que eu tenho um recurso eu uso através deles e eles me indicam que vão criar o IRR daqui a alguns minutos eles criam e dão a saída para internet e neste caso se eles criam o seu IRR com banco de dados é necessário que eu também crie com um outro banco de dados ou com o que eles estão criando é suficiente eu não entendi muito bem a pergunta eu acho que eu entendi a pergunta há alguns que tem seu próprio IRR para uso particular e eu acho que é uma prática errada mas podemos discutir sobre isso depois na pausa eles vão criar um objeto no seu próprio IRR para sua infraestrutura para poder habilitar sua saída então concretamente em relação a sua pergunta é conveniente que você coloque também nos IRR públicos mas o problema é o dia que você não queira mais ter esse tráfego aí você precisa se certificar que eles vão remover esse objeto que criaram porque muitas vezes eles não fazem isso antes eu trabalhava em um ISP e eu vi isso depois apareciam muitas consultas de pessoas que faziam coisas que não funcionavam e é porque havia um objeto IRR perdido que tem 15 anos e podem ser até mais antigos 15 anos até é pouco é para que você leve isso em consideração Obrigada Carlos Obrigada pelas perguntas também Eu gostaria de complementar a pergunta do nosso amigo sobre os blocos de coin que são alugados a maioria dos blocos de coin que são alugados na América Latina são legados então não podem ser criados os roos para esses blocos então é necessário se certificar porque coin pode alugar alguns blocos que estão sob arim por exemplo e nesse sim é possível criar os certificados digitais do ROA para poder trabalhar com tudo isso mas se são blocos legados os mais econômicos que eles vendem não podem ser criados objetos Obrigada Wesley O que Wesley disse é muito importante e eu entendo que todo mundo precisa fazer leasing de IPs porque não há outra forma não é uma crítica mas no momento em que vocês tenham uma oferta de um bloco sejam muito cuidadosos com a origem se é delegado se tem um acordo de serviço ou não de que real bem e se vocês têm interesse em fazer algumas coisas como o RPKI vocês têm que fazer uma conferência sobre as políticas da origem porque por exemplo a RIN não oferece serviços de RPKI então nós em LACNIC temos também alguns delegados e nós damos RPKI as políticas são diferentes dependendo da região em Arim eles decidiram que não há muitas questões legais na região de norte américa então eles precisam que vocês assinem um acordo se não for o caso não podem fornecer o serviço no RIP há políticas diferentes também e tudo isso pode impactar e depois a principal pergunta que vocês têm que fazer é RPs então podem modificar as informações por exemplo podem criar ruas e nenhuma dessas acontece porque há necessidade de negócios que estão ali presentes e vocês têm que saber onde vocês estão posicionados mas é particularmente importante pelas questões de investigações legais muito bem obrigada a Wesley e Carlos por responder essas perguntas foi também respondida a pergunta do César Augusto Camacho que está no chat também então vamos continuar porque como dizemos nessas quatro horas tentamos cobrir bastante este tema em nível de segurança de roteamento mas agora vamos rapidamente a passar essas novas propostas que estão sendo discutidas para poder enfrentar os problemas que vem se apresentando com a questão de RPKI e o uso de IRR até agora vimos o mais clássico que é essa questão de RPKI e de IRR que são as soluções que estão sendo utilizadas até agora para resolver os problemas de roteamento o que nós mencionamos desses incidentes como os sequestros os hijacks mas por que precisamos considerar essas novas ferramentas porque isso não é suficiente RPKI fornece uma solução parcial que é a validação da origem a única coisa que estamos validando com RPKI é qual é o sistema autônomo de origem desses prefixos tudo o que fica no meio não está sendo validado então no ACPATH o caminho do sistema autônomo a única coisa que nós estamos vendo é o último sistema autônomo que o prefixo seja publicado por esse sistema autônomo que seja correspondente com o conhecida que permite uma especificação maior das informações porém já vimos quais são os problemas que bem acarretados com os IRR que muitas ocasiões estão desatualizados e no geral não é uma informação muito utilizada essas informações adicionais que os IRR podem fornecer então o que nós queremos é validar não apenas o sistema autônomo de origem mas também todo esse caminho para nos certificar que no meio não existam sistemas autônomos que não deveriam estar ali e coisas do tipo nesse sentido nas fugas os leaks o sistema autônomo de origem é preservado então RPKI não serve para evitar isso e mesmo assim quando não seja uma fuga nós poderíamos por exemplo fazer um anúncio de um prefixo utilizando um falso sistema autônomo de origem e colocando o sistema autônomo de origem correspondente ao que indica o RPKI portanto dessa forma poderíamos estar falsificando o caminho do sistema autônomo o AS e assim estaremos anunciando algo que RPKI não poderia detectar como falso tivemos várias propostas BGPC que foi uma mas não teve uma boa aceitação por parte dos operadores nesse sentido há outras propostas e como mencionamos antes temos a fuga de rotas o ASPATH com o sistema autônomo de origem é conservado então neste caso aqui temos uma fuga temos 2001 DB810 que tem uma fuga para 65512 e fica com o sistema autônomo de origem correto a menos que 65536 altere mas no geral é preservado então neste caso o RPKI não serviria para fazer essa atualização depois em relação ao sequestro de rotas que vimos hoje era originado pelo 65509 e se for originado pelo 65509 RPKI poderá detectar que é o caso mais comum porém se o 65509 fizer algo um pouco mais sofisticado e adicionar como sistema autônomo de origem o 65510 que é o correto então isso sim irá afetar isso não será algo que RPKI possa prevenir porque vai conferir o sistema autônomo de origem e é 65510 neste caso se 65509 tivesse uma falsificação do sistema autônomo de origem então isso seria passando por alto e RPKI não poderia prevenir então neste caso nós podemos dizer que para 65502 poderíamos ter filtros para não permitir coisas originadas no 65510 e que venham na verdade 65509 porque sabemos que não está conectado então isso poderia acontecer mas nós temos que ter uma filtragem ainda mais fina então quais são as outras propostas existentes e há várias coisas aqui que nós gostaríamos de comentar algumas delas tem a ver com a prevenção de fugas temos RFC 7908 que a Erika vai mostrar daqui a pouco e isso faz uma classificação das fugas de rotas e a partir disso começa algo muito importante porque a partir disso identificamos os diferentes tipos de fugas de rotas e a partir disso começamos a trabalhar mais na prevenção e depois temos um caso bem interessante que é o uso de diferentes papéis ou funções em BGP que é o RFC 9234 a Erika também vai explicar isso e basicamente permite a definição de papéis ou funções quando nós temos relações de peering ou relações de BGP então nós por exemplo podemos ter duas organizações que trabalham com peering ou pode ser uma que é fornecedora da outra uma seja cliente e a outra provedora ou fornecedora então nesse sentido no início vocês devem lembrar que quando eu mostrei isso eu disse que o que nós aprendemos de um peer não deveria passar para o trânsito ou para o nosso fornecedor e vice-versa o que nós aprendemos de um não podemos passar para o outro e assim por diante então essas regras podem ser automatizadas utilizando esse tipo de funções depois eu vou falar um pouco sobre ASPA Autonomous System Provider Authorization que é um sistema autônomo de autorização de fornecedores depois vamos falar também de uma lista de prefixos e agora eu passo a palavra para a Erika para que fale sobre a classificação da fuga de rotas Então como o Tito referiu a RFC 7908 temos que lembrar que o Routlix foi um dos incidentes iniciais explicados pelo Tito quando iniciamos o tutorial e falamos de uma fuga de rotas quando um anúncio feito de um sistema autônomo vai para além desse anúncio desse alcance previsto que começamos a anunciar algumas redes e começamos a atingir outros peers com esse anúncio Quando vai no nível do BGP se aprende outra rota e os ASNs começam a aprender e vão violentar essas políticas previstas do receptor do remitente um dos AS ao longo do caminho e vamos publicar rotas que não devemos publicar Esse RFC é muito importante Essa RFC foi publicada com fins informativos em 2016 e informa os diferentes casos de road leaks que podem se apresentar com base nessa experiência de fuga de rotas que foram se apresentando em diferentes redes e começam a ser tipificados os diferentes tipos de fuga de rotas para identificar qual é o tipo e ver como podemos mitigá-lo Temos seis tipos identificados nesta RFC e vou explicar rapidamente cada um dos tipos com uma topologia rápida O tipo 6 são as fugas acidentais como falávamos de filtragem básica que temos que fazer na rede para não publicar redes privadas ou prefixos mais específicos ou prefixos que são somente para testes são internos e não devem ser publicados na internet O primeiro tipo é a fuga de provedor de tráfego a outro provedor de tráfego Temos aqui Temos aqui três sistemas autônomos três redes diferentes com políticas de roteamento diferentes Temos dois provedores de trânsito ou tráfego o ASN2 e o ASN3 Temos mais um ASN que aparece no caminho que conhece esta rota 2001 DB840 conhece do ASN2 e o que não deveria fazer é publicar esta rede que está prendendo de seu provedor de tráfego a seu outro provedor de tráfego Isso não deveria ocorrer Então esse primeiro caso é conhecido de fuga de rodas de provedor de tráfego para outro provedor de tráfego Essa rota deveria ser filtrada Depois temos a fuga lateral de peer para peer que da mesma forma aqui na topologia temos dois links de tráfego três sistemas autônomos esse link ponta a ponta como peering e cada um desses sistemas autônomos tem seus diferentes clientes O cliente anuncia alguma rota ao sistema autônomo 65.501 Ele entrega seu provedor de tráfego e aí está tudo ok e ele informa outro provedor de tráfego no link de peering Mas esse segundo provedor de tráfego não deveria anunciar essa rota ao outro peer Essa fuga lateral não deveria ocorrer ali Essa fuga é de prefixo de provedor de tráfego para um peer que fazemos da mesma forma embaixo o provedor de tráfego entrega informações de uma rota o sistema autônomo entrega os clientes até esse ponto está ok vamos dizer vamos dizer que é o que tem que acontecer mas essa rota prendida do provedor de tráfego nós não deveríamos anunciá-la a nosso peer essa RFC é muito importante conhecê-la porque é a partir daí que conhecemos como fazer a filtragem na nossa infraestrutura e quais os anúncios que estamos permitindo ou publicando que não deveríamos e aí saímos de várias bases para essas questões de segurança que estamos tratando hoje quanto a fuga de prefixo de um peer para um provedor de trânsito de tráfego aqui estamos mandando as informações de um peer para outro peer que efetivamente aprende a rota e não tem problema ele pode entregar seus clientes ali para baixo porém essa rede não deveria ser publicada para nosso provedor de tráfego deveria ser bloqueada e não ser aprendida pelo provedor de tráfego do sistema autônomo o quinto tipo de fuga que é o do prefixo reoriginado mandando o sistema autônomo de origem temos três sistemas autônomos o 65.511 publica a rota 2001 DB8 10 barra 48 onde o sistema autônomo de origem 65.511 e esse ASPAD que se forma teria que ser vindo o 65.511 como sistema autônomo de origem passando no caminho pelo sistema autônomo 65.536 que é o ASPAD que é o sistema autônomo final 65.512 agora se o 605.5136 anunciar o prefixo colocando seu sistema autônomo como origem então essa rota vai ver se aprende usando esse sistema autônomo uma rota mais curta lembrem que o BGP é um protocolo de vetor de distância vai priorizar a rota mais curta e aí digamos que estará o route link que está sendo anunciado desse sistema autônomo reoriginando a rota e vai mudar bastante a rota ali apresentada graças a essa identificação ou tipificação que se deu a esses diferentes tipos de fuga de rotas começou a se falar de todos esses problemas que continuam a surgir independentemente de que usemos alguns dos mecanismos que já vimos antes como o uso de objetos de IRR de IRPKI portanto é gerada essa RFC 92-34 que quando falamos de tendências essas duas RFCs são aprovadas já são usadas estão em produção e os outros três tópicos que TITIO vai tratar são os que estão discutidos e são ainda como drafts e não como IRFCs a proposta foi padronizada em 2022 portanto já foi suficientemente discutida está suficientemente aprovada para uso o que a proposta procura é usar as mensagens de update e open que temos em BGP para dar informações aos routers com os que nos conectamos assinalando a função que vai ter cada um dos routers vamos poder estabelecer uma função se lembram os esquemas que mostrei de fuga de rodas temos função de provedor de tráfego função de cliente função de servidor provedor de serviços de internet neste caso a função de provedor de trânsito podemos falar de um ponto de troca de tráfego que tem vários membros e que entrega informações a várias das redes então esse RFC o que oferece é a possibilidade de atribuir uma função a cada um dos routers para que com isso não possamos barrar a publicação de prefixos para além das funções que não deveriam se conectar ou encaminhar informações de uma função para a outra então vamos evidenciar os cinco papéis ou funções o de provedor podemos identificá-lo como um provedor de serviços de internet um provedor de tráfego um cliente que é nosso usuário final um route server que poderíamos colocar a ênfase de que são os servidores de rodas usados em esquemas ou infraestruturas como os IAXPs IAXPs desculpa os clientes que são os membros conectados esses pontos de troca de tráfego e o peer que são esses vizinhos essas redes diretamente conectadas a nossa rede para levar em conta como são atribuídas essas funções temos que conhecer com clareza qual é o AS local e qual é o AS remoto o local é o roteador ou router sistema autônomo onde se executa o BGP e se faz a ação do papel descrito se assinala qual papel terá cada um desses routers se for o AS remoto é o outro extremo da seção de BGP então vamos assinalar qual vai estar na borda e a outra conexão do nosso outro peer será ao remoto aí já nos mostra as únicas relações que podem se estabelecer entre os diferentes papéis que temos temos a relação que é estabelecida assim sempre que é o provedor cliente cliente provedor que é uma relação que se estabelece sem problemas tendo definidas essas funções todas as informações que passem nas redes por esses routers não deveria ter problemas e não deveria ser filtrada temos a relação de um route server a um route server cliente servidor de rodas aos diferentes membros ou clientes conectados que vice-versa deveriam também aprender conhecer as informações nessas diferentes funções e do peer para outro peer que também pode se estabelecer uma relação entre esse par mas não deveria filtrar ou parar em nenhum momento tendo estabelecidas essas funções a função de bgp vai estabelecer essas funções e vai bloquear ou bloquear ou permitir que passe o tráfego de uma função ou cliente para um provedor de serviço do route server para os membros do route server ou de peer para peer se a gente perceber que por exemplo temos um cliente conectado com a função de cliente mas que gostaria de estabelecer uma conexão direta ou passar informações do cliente para um que tem a função de peer isso seria bloqueado para que não passem essas informações começamos a automatizar essa mitigação de fuga de rotas tínhamos um laboratório para eles mostrarem isso em ação mas estamos com pouco tempo na sessão de consultas poderíamos fazer uma demonstração para que possam ver como é que funciona tem uma forma mais estrita que poderia ser ativada essa forma estrita quando é ativada simplesmente se a função em cada um no esse local ou no remoto não é suportada a questão das funções da RFC então não se estabelece a sessão BGP esse modo estrito está desativado e o que temos que fazer é respeitar as funções entre os diferentes routers estabelecidos aqui nesses links vocês têm um pouco de informações sobre isso tudo sobre os RFC temos um laboratório bem bacana que fez Alejandro Acosta e uma apresentação que ele fez que apresenta tudo com maior detalhe e este laboratório podemos vê-lo depois na sessão de consultas sim não vou mostrar o laboratório mas por exemplo aqui neste caso o router do centro está como o de cima é o peer provedor do seguinte e a cliente do outro então o que ele aprende de um peer não passaria para quem é provedor mas para quem está como cliente isso é uma coisa que o BGP faz automaticamente ou se você tem uma relação de peering e uma relação da qual o outro é provedor de tráfego o que aprendem pelo peer não vão passar pelo provedor de tráfego e o que aprendem do provedor de tráfego não vai para o peer mas sim para os clientes isso é o que já implementaram como se fazia isso com as comunidades agora é realizado nos casos nos quais os routers suportam podem fazer dessa forma e evitam a questão de ter que gerir comunidades para essas coisas automático sem necessidade de filtros a outra questão aqui já são draft são propostas que estão sendo discutidas mas o que as para solucionar ou resolver é que não apenas o sistema autônomo de origem seja verificado mas a totalidade do caminho então temos uma mudança importante é que esses objetos são novos já não são as ruas que conhecíamos são outros objetos que são assinados por quem possui o sistema autônomo em oposição às ruas que sempre são assinados por quem é proprietário dos prefixos no caso do ASPA vamos dizer quem são meus provedores em danete quais são quais sistemas autônomos vão ser meus provedores de internet os provedores terão um sistema autônomo um dois três e se cada um cada uma das organizações da internet for fazendo isso vamos construir a cadeia de provedores e certamente quando sejam muitas organizações que criem seus recursos ASPA poderemos ter pares onde meu sistema autônomo com tal provedor ou com tal outro e o próximo vai ter a mesma coisa com isso poderemos fazer essa cadeia reconstruindo o path o caminho se o caminho for ascendente é bastante simples se eu quisesse verificar no S4 que chega com o prefixo eu posso verificar que o S path se o S path é S1 2 3 4 eu deveria verificar que existe S1 S2 S2 S3 S3 S4 como registro no banco de dados do ASPA isso é simples já quando é uma interconexão dessas e queremos verificar isso de outra forma temos que ir já já estouramos o tempo desculpe mas eu queria concluir essas coisas esses assuntos quando temos que verificar no S7 que tem um caminho ascendente e outro descendente fica mais complicado e aí eu aconselho que vejam a RFC podem visualizar que aqui é ainda mais complicado isso está sendo discutido está sendo estamos terminando de está terminando de ser definido mas vai ser em breve uma RFC e é uma opção a mais e a outra é RPKI Prefix List que estabelece que um sistema autônomo defina os prefixos que vai publicar e vocês vão se perguntar mas não tinha isso já nas ruas mas essa era uma alternativa mas é uma forma mais explícita de falar por sistema autônomo estes são os prefixos que vamos publicar e se não estiver aí então não seria um prefixo válido vamos pular essa aqui para que não vocês já ficaram tarde mas tem uma tabela que vocês podem visualizar se estiver listado aqui nessa lista de prefixos se satisfaz a validação de origem e se é aceito ou não e finalmente temos mais um objeto que está sendo discutido é interessante porque para criar um objeto arbitrário livre assinado usando o rpki a vantagem é que tendo o rpki como recurso não a ver nós assinamos os mas também qualquer outro objeto este é um objeto arbitrário que é útil para coisas como bring your own ip com os provedores de cloud ou de nuvem não sei se já aconteceu para vocês mas quando querem publicar seus próprios prefixos num provedor de cloud eles esperam que vocês incluam alguma coisa no ruiz no banco de dados do laknik para que vocês possam comprovar que possuem esse ip ou esse recurso com isso poderia ser feito de uma outra forma isso poderia servir para outras aplicações o que podem colocar um objeto arbitrário mas assinado pelo possuidor do recurso é uma coisa bem demonstrável de que vocês colocaram isso convido para que vocês verifiquem esse RFC com isso concluímos nossa manhã tivemos que acelerar um pouco porque a parte anterior foi um pouco longa temos ainda mais recomendações aqui apresentamos dois RFC e três dafts o que é a maior novidade queremos que fiquem com o anterior o que recomendamos é que todas as organizações criem seus ruas quem tem recursos próprios ou do seu provedor criem seus ruas isso é para todos validação de origem implementar de colocar um validador isso compensa se receberem rotas de mais de um provedor se tiverem uma tabela de roteamento com rotas de diferentes provedores não ter variações se tiverem um único provedor de saída e não tiverem tabelas de roteamento não faz muito sentido porque isso vai ser feito pelo provedor e aconselhamos que se mantenham informados com as discussões que ocorrem na IETF se você já tem os routers que suportam a RFC 9234 podem fazê-lo assim mas a recomendação básica é criar os ruas todas as organizações que tem recursos criam seus ruas de forma a se proteger de possíveis sequestros de rodas e ataques então a forma de se proteger é criar os ruas a validação será feita pelos outros possivelmente mas se eu for um usuário final e tenho recursos então criem os ruas com isso concluímos a sessão da manhã agradecemos muito por terem permanecido até agora vou fazer um anúncio agora o almoço é no hotel no lobby do hotel está aqui do lado no restaurante gol olímpico às 14 horas aqui na mesma sala temos o laboratório de rodeamento seguro e validação de origem então às 14 horas recomeçamos aqui 18 do UTC para quem está no zoom e como um aviso adicional se quiserem bater fotos não esqueçam compartilhá-las com o hashtag do lagnique 42 e lagnogue 2024 é isso tudo muito obrigado espero que isso tenha sido útil de tarde é o laboratório na quinta na segunda sessão da tarde temos a sessão de consultas se tiverem dúvidas podem vir por aqui ou podem falar conosco nos corredores também tem nossos e-mails na apresentação ficamos à sua disposição bom almoço ok ok e aí e aí Legenda Adriana Zanotto